Hello, galerinha do segundo ano. Is everything ok? Opa, caiu meu microfone. Caiu não, o microfone bonito. Vamos lá pra nossa atividade? Deixa eu arrumar o microfone. O microfone é muito lindo, olha que lindo que é meu microfone. Parece daqueles cantor de rádio chique. Vamos lá, põe aqui. Vamos começar on page 64, página 64. Nós temos o Kevin, que a gente já conhece, e outras crianças que nós vamos ligar da onde elas são pelo jeito delas e pelo que elas estão comendo. O Kevin já tá muito fácil, porque a gente sabe que o Kevin é americano. Então, he's from the United States. Então a gente pega aqui a bolinha do Kevin, ó, e liga aqui the United States, tá? Essa segunda garotinha, vocês vão falar, olha teacher, esse daqui é igualzinho a esse, porque japonês e chinês é tudo igual. Não é. Não é. Eles são diferentes sim, tá? Em muitas características. Então, olha só, essa garotinha tá comendo com rashi. Teacher, o outro também. também. Mas ela aqui, se você tá olhando, tá olhando, estiver olhando, ela tá comendo meio que um sushizinho. O sushizinho é Japan. Então, she's from Japan. Então a gente vai pegar aqui, ó, e ligar a garotinha no Japan. Essa outra loirinha do do azul aqui, she's from New Zealand. Ela é da Nova Zelândia. Tá comendo pasta de avelã. Nutella. Sabe? Nutella. Essa. Com esse pãozinho marronzinho. Sabe quando você vai no Outback e eles te dão aquele pão que ele é meio marrom? É pão tipicamente australiano e neozelandês. Delícia. Precisa aprender a fazer, pra fazer aqui em casa. Então, ó, pegou aqui e ligou. New Zealand. O outro garotinho tá comendo noodles. She's from China. Então, liga aqui, ó, garotinho da China. E por último, he's Turkish. Ele é da Turquia. Ele é turco. Então, ó, Turkey. Tá. Esse exercício 2, nós temos alguns alimentos. Vocês já comeram? Ainda bem que eu acabei de comer. Senão eu ia ficar muito triste de fazer essa atividade. Porque é, me dá mais fome. Tá? Nós temos alguns alimentos e a Tietchan já tá dando uma ajuda. Olha como o humor legal. Eu vou tá dando já pra vocês o nome dos países pra vocês completarem. Porque depois aí o Health and Health ele é muito pessoal. Cada um marca aquilo que acha. Tá? Então, esse primeiro alimento aqui, nós temos um taco. Taco is from Mexico. Tá? O taco é do México. O taco é um tipo de pastelzinho aberto. Essa massinha, ela é durinha, tipo Doritos. Sabe o salgadinho Doritos? Ele é assim, redondinho, meio dobradinho. E dentro tem vários recheios. Eles recheiam com frango, com feijão. Tem muitos que recheiam com feijão. E uma coisa que eles gostam muito de usar. Pepper. Pimenta. Tá? Pimenta pra eles é a coisa mais normal do mundo, assim. Que pra nós queima até a alma. Eles comem de boa como se nada estivesse acontecendo. Pra você, taco is health or unhealthy? É saudável ou não saudável? Aí você marca. Esse é o segundo. a gente conhece. Croissant. Croissant is from France. O croissant é da França. Tá? Aquele pãozinho que às vezes geralmente aqui a gente come recheado, né? De presunto de queijo, de frango capiperi. E a massa do pão de croissant ele é diferente da massa do pão francês. Que a gente come todos os dias no café da manhã. O pão croissant ele é mais oleoso. Tá? Ele é feito com muita manteiga. com muita manteiga. Já falei com muita manteiga? Ó, muita manteiga. Tá? Então, e aí, eu falando que tem muita manteiga, o que você acha? Que o croissant é health or unhealthy? Esse é o delicinha da nossa vida, do nosso dia a dia. Acabei de bater um pratão desse lá fora na cozinha. Rice and beans. Arroz e feijão. arroz e feijão. Rice and beans is from Brazil. O arroz e feijão é do Brasil. Não esquece na hora de escrever Brazil com o Z, tá? In English nós escrevemos com o Z. E aí, rice and beans is healthy or unhealthy? Pizza. nossa companheira do sábado à noite? Pizza is from Italy. A pizza é da Itália. Aí tem pizza de mozzarella de calabresa napolitana portuguesa. Brócoli com catupiry. Quatro queijos, dois queijos, três queijos, cinco queijos. Baiana de carne seca. Então, tudo isso aí. E pizza is healthy or unhealthy? Esse aqui é o King Crab. Esse aqui vocês muitos não conhecem. O King Crab é o caranguejo gigante, tá? E eu trouxe pra vocês a fotinha. Ah, que delicado. ele é gigante. Olha o tamanho do cara, olha o tamanho do caranguejo, tá? Esse King Crab é um caranguejo. King vem de rei, então é o caranguejo rei, tá? Ele não tem no Brasil, tá? Porque as águas do oceano Atlântico são muito quentes e eles são mais acostumados com águas mais frias. Então, eles vêm do oceano Pacífico. A teacher mostrou aqui Chile, né? Que ela vem do Chile. tem muito no Chile. Uma das especialidades chilenas é fazer o King Crab. Mas ela vem muito também na região do Japão, tá? Japão também faz muito King Crab porque também lá é o oceano Pacífico também, tá? Então, ela gosta mais de mares mais frios. E ele é cozido dentro de uma panela gigante, porque tem que ser mesmo. Olha o tamanho do bonito, né? Ô, moto! E depois, eles... mas eles pegam e essas partes aqui das patas é cheia de carne. Então, eles vão com uma... um negocinho compridinho e uma... um martelinho e vão cortando pra abrir essa casca pra gente comer com um garfo dentro dessa carne temperada do King Crab, tá? Delicioso! Concordo, tá? É muito bom, mas caríssimo. Não é uma coisa que você pode comer todo dia. Quem vai ao Chile vai e experimenta. Eu experimentei. E fiquei o resto da semana comendo hambúrguer com ovo porque eu não tinha dinheiro pra comprar mais nada. Porque é caríssimo, tá? E esse King Crab? É healthy or unhealthy. E por último, kiwi. Kiwi a gente conhece, né? We eat kiwi. Nós comemos o kiwi. But kiwi is from Africa. O kiwi veio da África. E o que que você acha? Que kiwi is healthy or unhealthy. Depois, nós vamos on page 65. Na página 65, nós temos alguns lugares aqui. Vocês conhecem esses lugares? What is this? Is it a house or an apartment? É uma casa ou um apartamento? It's a house. It's a big house. Casa grande. Do you know who lives here? Vocês sabem quem mora aqui? The president of Brazil. O presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro mora nesta casa aqui. E nessa casa? Vocês sabem que casa é essa? This is the white house. A casa branca. Here lives Joe Biden. Aqui mora o Joe Biden. E aqui é a casa rosada. A casa rosada é a casa da presidência da Argentina. E a gente quase não fala muito quem é quem não é. Quem mora aqui o presidente da 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 Argentina chama Alberto Fernandes. Tá? Então aqui Jair Messias Bolsonaro Joe Biden e Alberto Fernandes. Os presidentes de cada país. Do Brasil Estados Unidos e Argentina. Nesses exercícios aqui a gente começou uma revisão de tudo que a gente viu. Do módulo 1 do módulo 2 do módulo 3 do módulo 4. Então o que que a gente vai fazer aqui no exercício 3? Aqui a gente viu sobre casas né? Big houses. Nesse aqui nós vamos ver sobre a cadeia alimentar. Lembra? Que o bichinho que come outro bichinho que come esse bichinho que come né? Que vai até o grandão tipo a baleia que come o outro que come o crio que come o plankton lembra que a gente fez? Aqui nós temos plant snake insect and a frog Nós vamos colocar o primeiro qual é o primeiro de todos aqui? A plant porque a plant não come nenhum desses então aqui number one Who eats plants? Quem come as plantas? The insect então aqui number two Who eats the insect? Quem come o inseto? The frog does o frog come então põe aqui number three and who eats the frog? Quem come o sapo? The snake does a cobra come então aqui number four então vai ficar one two three four e aqui você vai fazer o desenho dele da sequência the plants the insect the frog and the snake fazendo aquela setinha que nem a gente viu da cadeia alimentar tá? E esse é muito fácil melzinho na chupeta vamos pegar os lápis de cor aqui red yellow or orange green and purple white teacher você pulou esse? é branco white nem precisa pintar um negócio que já tá branco né? nós vamos pintar cada parte dessa na cor dos alimentos então ó red vermelho vai pintar tudo aqui de vermelho yellow or orange amarelo ou laranja você pode escolher qualquer um desses os alimentos das cores amarelo ou laranja vai pintar aqui white branco não precisa pintar green verde os alimentos verdes e purple os alimentos roxos tá? é só pintar não tem precisa mais nada e por hoje é só acabamos semana que vem a teacher volta se despedindo que daí estaremos entrando em férias certo? amores grande beijo love you so much see you next class bye 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 bye